Este é o bairro Conagro, aqui em Nova Chavantina, bem próximo ao Montes Claros. A população tem me passado pautas de reportagens e chegou até o nosso conhecimento a situação que está este bairro, sem infraestrutura, como por exemplo, a questão das ruas. A dona Divina, que já mora há algum tempo aqui no bairro Conagro, reclama que algumas pessoas vêm jogar tudo quanto é tipo de lixo e até mesmo carniça. É caminhoneta de ossos que vem para cá, é entulho de construção, que vem para cá, que não tem extensão de água, não tem extensão de energia e vários pedidos de melhoria. A estrada ali do Montes Claros, que vai levar as crianças para o colégio, está fazendo vergonha quando chove, ainda que não está chovendo, porque senão ficaria, nem chegaria no colégio, só a lama, é buraco, é mato, é um trieiro, não é nem uma rua, é um trieiro que tem. Eu reclamo, porque eu moro aqui no, e bem dizer, isolado, mas eu gosto do meu setor, tem o prazer de estar aqui. Ser mais rápido, vai melhorar, né, vai chegar mais família para o bairro, né, porque não tem quase ninguém, olha a situação que está, né, eu acho assim, né. Nesta residência aqui, mora o senhor Biduca, ele inclusive fala que, cansado de ver o mato crescer em frente à sua casa, ele tomou a iniciativa, usando uma grade, acabou diminuindo o matagal existente, praticamente em frente ao seu portão. É, está bastante sujo, né, está precisando de limpeza. Aqui mesmo o mato era muito alto, eu gradei aqui, passei a grade aqui na frente. Com imagens de Icaro Bino, Ney Wellington para a TV Cidade, Alô Chavantina.